Olá amiguinhos, você sabe o que pode mudar ou permanecer na sociedade? A sociedade mostra tudo aquilo que sofre, mudanças e grandes transformações, como por exemplo, o meio de transporte, eles vão se modificando, conforme a necessidade e o avanço com a tecnologia. Carros para transporte de diversas coisas, outros para lazer. Também ocorrem as transformações no espaço, como ruas e avenidas, conforme a necessidade também da população. Elas vão se transformando para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Casas e prédios para moradia também vão modificando, para dar mais conforto e segurança. Como também, modelos mais bonitos e atraentes vão se modificando aos poucos devido à sociedade e conforme a necessidade dessa sociedade com a população. E a permanência? A permanência se refere àquilo que se mantém ao longo do tempo, que não mudou, que continua existindo. Como por exemplo, as famílias. Sempre vão existir, podendo variar o número de pessoas dentro dessa família. Como também pode variar as roupas, calçados. A cada década vão se modificando, vão se atualizando e trazendo os novos modelos, novos, conforme também a necessidade de cada região, de cada lugar. Ah, há coisas na história que permanecem ao longo, ao longo mesmo do tempo. Elas são chamadas de fontes históricas. São elas as cartas, os livros, os jornais e as revistas, que sempre vão permanecer na sociedade, trazendo informações. Imagens, pinturas, anúncios de publicidades, depoimentos e relatos de pessoas mais idosas, que sempre vão mostrar aquilo que passou pela sua vida. Construções de casas, prédios, vestimentos, roupas, calçados, brinquedos, como bonecas, carrinhos. Lendas, como a do Boitatá, da Iara. Festas populares, como as festas Junina, festa do Divino Pai Eterno e muitos outros. Fazem parte da história, da permanência, que sempre vai existir, transferindo de geração a geração. E aí, amiguinho? Gostou da nossa aula de hoje? Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!